Olá gente bonita, tudo bom? Gastronomia, cores e sabores de hoje vai trazer para você uma receita deliciosa de quindim. Quem vai trazer para você é nossa amiga e voluntária Matilde. Aqui na associação ela é conhecida como Loura. Ela vai explicar para você passo a passo de como fazer um quindim espetacular. Meu nome é Matilde, conhecida por Loura. Eu sou voluntária da Casa do Idoso. Trabalhei um bom tempo aqui em voluntária. Acho que foi 27 anos que o Marinaldo Brandão, né? Mas Deus pegou ela e ficou afina. Geraldinha, né? Então eu me trazei um pouco da culinária do que eu sei e vou passar para vocês um pouquinho. Eu sei assim, um pouquinho de cada. E hoje eu vou passar uma receita para vocês. O nome dele é quindim, que é de coco, afrodumíde, amazena, né? Amazena, margarina, queijo salado e leite condensado. Vou botar 200 gramas de amazena, margarina, amazena. Aqui eu vou botar 2 ovos, 3 colheres rasa de margarina, 3 colheres de açúcar rasa, margarina. O leite condensado. Aí vou bater. Vou bater 5 minutos, o logístico está pronto. Agora vou colocar o coco. É um coco. O queijo ralado. O pacote de queijo ralado. Vou botar bater 3 minutos. 1 minuto aí eu vou dar um mexidinho aqui. Agora vou colocar 2 colheres de fermento, a pequena da de chá, né? Dentro. Volto a bater. Agora, já bati todos os ingredientes aqui e agora vou botar uma caixa de amazena de 200 gramas. E agora, já bati todos os ingredientes aqui e agora vou botar uma caixa de amazena de 200 gramas. Então, vocês viram, estão vendo que a receita é super fácil, super prática. O segredo é bater sempre. Mas eu falo um pouquinho, Loura. Esse coco é seco, é ralado? É seco, ralado. Isso. O fermento é fermento de pão, fermento normal, fermento de bolo. É fermento de bolo. Isso. Então, aí ela mostrou passo a passo os ingredientes que nós temos em casa e é muito fácil de fazer. Vamos ver aqui, para finalizar nossa receita, porque eu estou aqui já querendo comer, né? O segredo da receita. Você vê que eu não passei nada na assadeira. Se você quiser passar um pouquinho de margarina, pode passar. Se quiser também passar um pouquinho de óleo, pode passar. E também, se não quiser passar, não precisa nada. Ela vai ficar bem agrudadinha na assadeira, que é o segredo dela para ficar mais saborosa. Agora, tem uma coisa. Você não me pergunta se pegava leite. O leite não pega leite, porque o segredo, se você colocar leite, não fecha. leite, aí é dela ficar boa, e ela fica meia, como é que diz, durinha. Porque aqui, na verdade, muita gente chama de queijada. Mas o nome dela certo é queijim de coco. Porque ela dá o fermento de bolo. Porque se você não botar o fermento, é a queijada. Vai botar o fermento, já não é mais queijada. Mas se você quiser fazer maior, vocês trocam a receita, né? Porque aqui, só vai inchar um pouquinho, até agora é uma delícia. Ela vai no forno, quando ela assar, ela vai se esfrer os ladinhos, ficar coradinha e pronto. Acabou. O forno for alto, 10 minutos. E se for baixo, de 15 a 20 minutos. Agora, nós vamos para a pior parte. Pena que você, de cada, não pode provar, mas eu vou provar o rindinho de coco de loura. Vamos lá? Como é que parte aí, loura? A gente está quente. A gente está bem quente, porque esse outro forno agora está fofinho, né? Mas ele esfria melhor. Mas eu estou com vontade, eu vou comer ó. Vai desvagaça aqui, mas não é porque... É porque está fofinho demais, ó, está sendo fumaça. Eu botei sem marcarinho, já não botei sem marcarinho. Ela fez não... A assadeira não pontada, tá? Bom. Está bom, né? Bom mesmo. Então, vá lá. Na nossa TV Cacau. Se inscreva. Urta, comente. Faça a receita em casa. É super fácil. Nos dá o feedback, diz o que achou. Se você quiser ver outra receita, você diz assim, eu quero ver tal receita, a gente tenta fazer, mas agora vocês ficam aí com água na boca, porque eu vou comendo. Muito bom. Perder cacau, se ligue nela. De segunda a segunda, tem vídeos lá maravilhosos. Vá lá nos vídeos, curta, comenta, compartilhe, tá bom? Obrigado. Fique com Deus. Até a próxima receita. Tchau. Tchau.